Fala, guerreiros! Hoje vamos falar sobre a prova da SpaceX 2022, que acabou de ser realizada para quem quer ingressar no ano de 2023. Foi uma prova mais difícil? Vai ser mais difícil de passar? A mediana, será que ela vai ser mais alta? Vamos falar sobre isso e então vamos comentar uma coisa? Já chega destruindo o like, se inscrevendo no canal, caso você não esteja inscrito, porque todo dia aqui no canal tem conteúdo de qualidade para você, que quer se tornar um militar de carreira das nossas Forças Armadas. Então, vamos começar com o vídeo, mais um vídeo visurado para você. Então, a prova desse ano da SpaceX foi realizada agora no mês de setembro, assim como a prova da ESA, as duas no mesmo mês, e a gente já pôde perceber uma diferença muito grande, muito gritante na dificuldade das duas provas. Então, sim, a prova da ESA, se a gente for fazer uma comparação com anos anteriores, ela veio num nível um pouco mais baixo, mais fácil. E, abro um parêntese aqui, é lógico que falar de dificuldade é algo muito subjetivo. A gente não tem muito como dizer, ah, que tal prova foi mais difícil que a outra, principalmente comparando a mesma prova, porque o que pode ser difícil para você, pode ser fácil para outra pessoa, e vice-versa. Só que a gente está dando aqui a opinião dos nossos professores para você, né, da comparação que eles viram. Porque o professor, ele tem o conhecimento dele, não é que nem um aluno em preparação para concurso, né, que o aluno, geralmente, em pouco tempo, ele vai construindo e vai amadurecendo o conhecimento dele. O professor, não, né, geralmente ele já tem um conhecimento ali, meio que estável daquela matéria, então, talvez ele seja a melhor fonte para fazer uma comparação. Por exemplo, o aluno que fez uma prova em 2021, pode ser que ele tenha achado a prova de 2022 extremamente fácil, não porque a prova foi fácil, mas porque ele tinha mais conhecimentos. ESA veio, realmente, uma prova um pouco mais fácil, num nível mais básico, tá bom? Apesar de ter aumentado o número de questões de inglês, né, apesar de ter uma concorrência até maior esse ano, né, um número de escritos que cada vez mais vem crescendo, mas a prova, ela veio mais fácil. E a da ESP-SEX? Cara, a da ESP-SEX, se a gente comparar com os últimos anos, ela veio, sim, num nível um pouco mais alto. Em pouco não, em algumas matérias, bem mais alto. Então, a prova foi pesada em Física. Em Matemática, os nossos professores acharam que ficou mais ou menos no mesmo nível. Mas Química veio num nível mais alto. Português veio com textos bem complicados, né, bem chatinhos ali. Em Inglês veio uma prova bem cansativa, apesar de não ter aumentado tanto o nível. Química veio uma prova chata, complicada, com algumas questões bem complexas, tá bom? Geografia e História, principalmente História, provas muito, muito, muito extensas, com questões muito grandes. Então, isso exigia do candidato o quê? Que o cara, ele tivesse uma boa capacidade de resolver questões, de interpretar questões, no menor tempo possível. Porque se o cara ficasse agarrado em uma questão ali, né, por lendo demais ou, porra, divagando demais sobre aquela questão, ele poderia perder muito tempo e isso poderia ser muito ruim pra ele na prova. Então, exigia prática e conhecimento do candidato. Então, sim, a prova desse ano, ela foi mais difícil do que as últimas provas, né, particularmente a prova do ano passado. E a pergunta que fica é, vai ficar mais difícil de passar? As medianas vão se manter? Vão vir mais baixas? Então, o que a gente acredita? E isso é uma especulação. Não tem como a gente chutar mediana, tá? A gente acredita que várias medianas vão vir mais baixas. E, como você sabe, né, no concurso da SPSEX, se você tirar uma nota em alguma disciplina abaixo da mediana daquela disciplina, você já tá eliminado no concurso. Então, você não tem que tirar, como em alguns concursos, né, você não tem que acertar mais da metade da prova pra continuar na luta. Não. No concurso da SPSEX, a gente tem a questão das medianas, nos concursos militares, de modo geral, né, no Exército Brasileiro. Tá? Então, a mediana, a gente acredita que vai vir um pouco mais baixa, porque as provas foram mais difíceis. Então, se as provas foram mais difíceis, as notas de todo mundo, a tendência é que elas sejam mais baixas. E isso baixa a mediana, porque a mediana é calculada de acordo com as notas dos alunos. Então, a gente acredita nisso. A questão de entrada, a barreira de entrada, não muda muito, porque o nível dos candidatos que realmente estão preparados, ele é meio que uniforme. A gente não tem, assim, um grande salto de preparação de um ano pro outro. Não. A gente acredita que o cara que estudou uma determinada quantidade de estudo, vamos dizer assim, um cara que estava preparado num determinado nível em 2021 e conseguiu ser aprovado, esse mesmo cara, a princípio, conseguiria ser aprovado em 2022. Por quê? Porque, apesar da nota dele baixar de um ano pro outro, porque a prova foi mais difícil, a nota de todo mundo, a tendência é que baixe também. Então, se de repente você tirou, por exemplo, 65 em 2021 e não foi aprovado, e esse ano você tirou, porra, 66, sendo que você esperava tirar bem mais que isso, calma, calma, fica tranquilo, porque a prova foi mais difícil. Ou seja, isso pode fazer com que a nota de todo mundo caia também, tá bom? Então, a gente pode, talvez, talvez, esperar que as notas de entrada sejam menores também, tá bom? Agora, o que fica de tudo isso de ensinamento pra gente, pessoal? Não tem como a gente controlar a dificuldade da prova, não tem como a gente se preparar para o mínimo possível, não tem como a gente se preparar para atingir a mediana, você tem que se preparar com a maior antecedência possível e da melhor forma possível, estudar o máximo possível com a melhor qualidade possível. Isso é a fórmula mágica que vai levar você até a sua aprovação, é isso, não tem um outro segredo, é antecedência e qualidade, a maior qualidade possível. Quanto mais cedo você começa a se preparar, mais tempo você vai ter de errar, porque é o erro que vai fazer você amadurecer. Não adianta você ficar procurando fórmulas de como estudar na internet, não adianta, porque a grande verdade é que o seu estudo, o seu tempo sentado estudando, é que vai te ensinar. Opa, isso aqui funciona para mim, isso aqui não funciona. Opa, eu não sou bom para estudar de manhã, eu prefiro estudar à tarde e à noite. Opa, eu não consigo estudar quatro matérias por dia, vou estudar só duas ou três. Opa, eu não consigo estudar duas horas seguidas. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou estudar 40 minutos, fazer uma pausa, 40 minutos, fazer uma pausa. Então tudo isso você vai aprendendo com a sua prática. A gente orienta os nossos alunos no nosso curso preparatório, nos nossos cursos de modo geral, a gente tem um cronograma completo de estudos, mas a gente orienta nossos alunos semanalmente através das nossas mentorias, porque isso também é fundamental. Passar em um concurso público, cara, é um processo de desenvolvimento pessoal. Você se desenvolve ao longo desse processo. Não adianta você achar que é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Não é. Isso é importantíssimo. Porque, afinal de contas, você vai estudar e vai cair na sua prova. Porém, existe uma série de outros requisitos, uma série de outras habilidades, características, que você tem que desenvolver em você mesmo. E a gente auxilia os nossos alunos através das nossas mentorias nisso. Aliás, se você não conhece os nossos cursos, dá uma olhadinha no link aqui na descrição. Conhece lá, vem a nossa proposta, que certamente pode ser que seja algo legal para você começar de hoje, de ontem, a sua preparação, porque a antecedência é fundamental. Beleza? Se você fez a prova da SpaceX ou se você vai fazer a prova da SpaceX, deixa aqui nos comentários, fala para a gente o que você achou dessa prova, fala para a gente como é que está a sua preparação, tá? Deixa alguma dúvida que você tenha, de repente, relacionada a esse tema, que a gente pode gravar novos vídeos para você também. Combinado? Fé na missão, não esquece de deixar seu like aqui, mais um vídeo com um conteúdo bem legal, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Combo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti